Sou vegetariano, mas comi presunto e agora? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento Veg. Olá pessoal, muito bom estar aqui conversando com vocês. E hoje a gente vai falar sobre algo que muita gente me escreve perguntando o que fazer nessa situação. Mas antes de você saber o que eu acho sobre isso, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixa o sininho das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo novo. Vamos logo, senão você sai do vídeo aqui. Olha, é muito comum eu receber esse tipo de relato. Na verdade, pessoa pedindo ajuda. E olha, tem alguns aspectos que diferenciam os relatos que eu recebo. Uns falam que comeram sem perceber. Exato. Foram lá, pediram algo vegetariano, sem nada de origem animal, no caso aí, vegano, né? E aí entra aquela, vegetarianismo, veganismo, você lembra o que que é, né? Vegetarianismo é algo ligado à alimentação, na raiz do termo, sem nada de origem animal. Com o tempo o pessoal começou a tirar suas carnes e se autodenominar vegetariano. Surgiu aí o termo ovulacto vegetariano, caramba. E tem o veganismo, que se relaciona com tudo. A exploração animal, a gente quer evitar ao máximo a exploração animal. E aí a consequência é tirar tudo de origem animal, do prato, do vestuário, do lazer e assim por diante. Falado isso, lembrado rapidamente, a pessoa diz lá. Poxa, eu pedi vegano, veio presunto ou veio queijo. O fato é que, nessas horas, a sensação que a pessoa tem é meio de ser traída. E é um pouquinho, né? É um pouco, às vezes, sem a pessoa perceber, às vezes, sem conhecimento e, às vezes, por um desleixo mesmo. Ou o atendente ou a empresa não tá nem aí. Então, nesse aspecto, a pessoa tem essa sensação de frustração. Em outras situações, acontece diferente. Olha, não é tão comum, mas hoje mesmo eu recebi um relato desse. Ricardo, eu comi sem perceber. Eu virei aí vegetariano, vegano há algum tempo, não faz muito tempo. E eu simplesmente tava ali distraído e comi. Quando senti o gosto na boca, que me lembrei. E aí, Ricardo, olha como eu tô chateado, que frustração. Como lidar com isso? Olha, o que eu mais acho interessante é que as pessoas ficam preocupadas em dizer será que eu não sou mais vegetariano? Será que eu não sou vegano? Será que isso tá fazendo com que eu saia do trilho? Eu acho que isso é o menos importante. O que realmente importa nessa circunstância é você identificar o que fez você, de repente, se alimentar, né? Comer aquele produto, ou porque foi enganado, ou porque não percebeu, e simplesmente entender que faz parte do processo. É, aquela empresa ou aquele atendente que não te atendeu de forma correta está inserido num mundo que não liga pra essa situação, que não liga pra sua opção. Ou seja, não é uma culpa sua, isso não faz de você uma pessoa não vegetariana, não vegana. É o contexto em que a gente vive. É o fato da gente estar inserido num mundo em que não é vegano. E é por isso que existe o movimento. É por isso que existe a sua ação diária de pedir, de tentar conhecer mais, cada vez mais ter informações em relação a isso. E no segundo caso, a pessoa que não percebeu, também é por conta do contexto. E aí a gente lembra do contexto da herança cultural, né? A gente é tão acostumado, é tão enraizado nesse consumo, que muitas vezes aquela pessoa que para, que decide parar, vai ali se alimentar e de repente nem percebe, não se liga. Porque aquilo faz tanto parte da vida da família, dela já fez também, que se ela tá desapercebida e aquilo ainda não ficou um hábito muito estabelecido no dia a dia, na vida da pessoa, pode ser que ela não perceba e acabe comendo, acabe colocando isso na boca. E muitas vezes ela, opa, que isso? Ela percebe. Então o mais importante não é você perguntar se agora eu sou vegetariano ou vegano. Não é isso. O que importa é a sua vontade, é a sua percepção de que a cada dia você pode e deve dar mais passos rumo a essa jornada, de mudarmos esse mundo, de mudarmos a concepção de que animais podem virar comida, de que animais podem estar no nosso prato ou no nosso vestuário, ou serem usados para testes em laboratórios. É disso que se trata. E é sobre isso que o movimento aborda e busca modificar. Bom, espero que você tenha gostado. Lembre-se, eu apresento toda segunda-feira às 22h30 o quadro Zona V, um quadro sobre veganismo, na rádio 89FM, uma das líderes de audiência em São Paulo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, eu quero saber seu comentário. Já aconteceu isso com você? Espero que não, mas se aconteceu, lembre-se do que eu falei. É isso aí, te espero no próximo vídeo, hein? Um abraço! Um abraço!